Você quer participar dos debates? Como é que você vai fazer? Eu quero participar não. Ai daquele que parar na minha frente no debate. Ai, começou um felino, ah? Miau! Você é o bicho é o mesmo, hein, doido? Quem que é teu alvo? Lula ou Bolsonaro? Qualquer um dos dois. Os dois pra mim significa a mesma pessoa. A diferença que eu vejo do Lula e do Bolsonaro é que falta um dedo em um desse. Apoiando o Lula. Deus não fala com você, Silas Malafaia, ele não falou que você tava apoiando o maior ladrão da história e da humanidade? A pessoa que mais furtou dinheiro de uma civilização? O maior ladrão da história? Você apoiou ele, Deus não te avisou, não? Você apoiou o Alckmin, que hoje apoia ele. Você já apoiou tanta gente, né? Hoje você apoia alguém que ama ditadores, né? Deus te falou alguma coisa? Sabe o que é isso, ô Silas? O problema seu é que você é um covarde por não obedecer um chamado. Você sabe que você foi chamado pra sentar naquela cadeira. E como você não é homem o suficiente pra isso, você fica na barra da açaí de todo mundo e ano que vem você vai querer andar na minha. Deixa eu te falar uma coisa. Cuida da sua vida e daquilo que Deus pôs dentro do seu coração. Para de cuidar da vida dos outros. Você hoje é o principal conselheiro do presidente da república. É por isso que esse país tá sem intolerância. Você não tem intolerância com os outros. Você não tolera nada. Você acha que todo mundo tem que ser o que você quer. Por isso que o presidente é desequilibrado igual você. Agora se quer ouvir alguém que dá conselho pro presidente da república, eu vou dar o nome. Chama o pastor Silas Malafaia aqui. Esse fala quase diariamente com o presidente e influencia o presidente. Chama ele. Fala pessoal, boa tarde. Como vocês estão passando aqui rapidamente para uma reflexão bíblica, evangélica, para trazer clareza ao nosso povo. O título aqui dessa live rapidinha, presidente Bolsonaro se prostituindo com Pablo Massal. Todos vocês sabem do meu posicionamento claro e objetivo desde sempre. Defino meu comportamento político, social, como cristão, pastor, pai, marido, conservadorismo social. Isso não existe, teoricamente. Eu quero chamar sua atenção para onde um cristianismo maduro pode nos conduzir. A mesma coisa eu estou escrevendo um livro chamado Conservador Anarquista. Isso não existe, ok? É uma contradição de termos. Mas é para chamar sua atenção. E é minha obrigação como pastor trazer clareza e fundamentação a todos vocês, ok? Eu sou um cristão evangélico e sou politicamente um conservador. Tanto para um conservador como para um cristão, a verdade é algo objetivo. A verdade é algo concreto, não é algo abstrato. A verdade é algo definido, límpido, cristalino. Não há dubiedade, não há nada abstrato nem subjetivo naquilo que o conservadorismo e o cristianismo consideram ser a verdade. Quem trabalha com o esvaziamento das palavras é o progressismo. Para o conservadorismo e para o cristianismo a verdade é objetiva. Quem desconstrói as palavras, quem diz que não disse o que disse, é o progressismo. Conservadorismo e cristianismo, não. Estamos afirmando, dizendo o que foi dito. Nós não titubeamos concernente ao conceito da verdade. E é muito caro, né? Na boca do presidente ou de qualquer um de nós. João 8, 32. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Para que a verdade liberte, ela precisa ser clara, direta ou objetiva. Aqui, eu não estou para chover no molhado concernente a Bolsonaro. Ele não é um cristão pleno, piedoso. Ele ainda é um homem espiritualmente morto. E é o que eu sempre digo, eu não cobro vida de homens mortos. Bolsonaro é contenção. Voto de contenção. Nós, povo de Deus, não temos nenhuma opção para conter a agenda progressista que colide com os nossos valores. Se tivéssemos, louvado seja Deus por isso. Não temos. Então, Bolsonaro é o nosso voto de contenção, resistência. Um band-aid contra um câncer. E band-aid não cura câncer. O que trata câncer é quimioterapia. Bolsonaro não é o governo do justo. Nós não estamos apaixonados por ele quando votamos nele. Um cristão maduro não está apaixonado por Bolsonaro. Um cristão maduro não é bolsominion. Por mais que possa ser bolsonarista. Porque não há uma proposta coerente com aquilo que a Bíblia chama de governo do justo. Eu estou aqui mais uma vez para alertar sobre o perigo desse homem chamado Pablo Marçal. Eu vou, quando eu terminar essa live, eu vou repostar essa live com todos os trechos de suas falas concernente ao presidente, Bolsonaro. Pablo Marçal é uma prostituta moral. Qual a diferença entre uma prostituta moral e uma prostituta sexual? A prostituta sexual diz qual é o serviço e diz quanto cobra. Uma prostituta moral, ela não diz o que vai ser oferecido e ela não diz quanto cobra também. Pablo Marçal está onde está o dinheiro. Ele não crê em nada, não apoia coisa alguma. E as falas que eu vou postar provam isso. E me assombra o próprio presidente, que se diz conservador, ter um preço, porque não tem um valor. Cristão, você não tem um preço, porque você defende um valor. Você defende valor. Gente, essa tal de Jose aqui não cai nessa ladainha, viu? De, ah, meu filho está com fome, está chorando. Tem quadrilha sobre isso aqui. Provavelmente, vou bloquear aqui. Não caiam nessa conversa de gente pedindo ajuda pelo Instagram. Quem está te dizendo isso é alguém que tem mais de 30 projetos sociais. Isso é ladainha, tá? Não vale tudo por causa do mandato. Não vale tudo para ganhar. Eu não entendo, né? Por mais que eu creio que está todo mundo numa guerra contra a esquerda, não vale tudo para chegar até esse lugar. Por quê? Porque você defende valores, e valores são claros em seu posicionamento, né? Então, me estranha a prostituição, o presidente aceitar a prostituição de Pablo Massal. Relativizando os valores, relativizando as relações. Porque Jesus Cristo, nosso Senhor, vence com uma derrota. Ele se torna absolutamente Senhor da vida morrendo. A vitória do nosso Senhor é uma derrota. Então, nem sempre ganhar é vencer. Por isso que a gente não está aqui para negociar absolutamente com ninguém. Porque nós somos portadores de um valor a ser revelado. Não importa chegar ao pódio, não importa vencer, não importa ganhar. O que importa? O que está sendo ensinado. É isso que importa. O que está sendo dito. É isso que importa. O que os nossos filhos estão aprendendo com as nossas palavras e as nossas posturas. Ok? É isso que importa. O legado que está sendo dito. Então, o que me assombra é o presidente e tantos outros conservadores e evangélicos também que estão militando num ambiente político. Abraçar a parceria, aspas, e ajuda, porque não é. Esse homem é extremamente perigoso. De um cara que, ao falar, você tem que questionar se aquilo que ele está dizendo de fato está sendo dito. Porque ele trabalha, né? A sua periculosidade trabalha com o esvaziamento das palavras. Olha, ele falou branco. Será que ele estava querendo falar verde? Então, nós somos o povo da verdade. Nós somos portadores do livro da verdade, que é a palavra de Deus. Aquilo que foi dito, de fato foi dito. Não podemos relativizar isso. Não podemos negociar com isso. Por exemplo, vocês viram a minha candidatura. Eu não negociei, ninguém me procurou para negociar, não sentei no colo de empresários, políticos, nem pastores. Eu ganhei. Eu não fui eleito. Bateu na trave. Mas eu ganhei. Por que eu ganhei? Porque eu provei que é possível chegar sem relativizar. Eu entrei com a palavra clara. Isso aqui, ó. Isso aqui é o cristianismo. Isso aqui é a igreja. Isso aqui é a verdade. Isso aqui é o que a palavra de Deus diz. Mas, para 2024, nas municipais, para 2026, para as nacionais normais, as eleições, eu mandei um grande recado e uma grande possibilidade me espera e espera os homens que caminham comigo. Mas a gente não está brincando de relativizar, a gente está ensinando os nossos filhos, a gente está escrevendo a história, a gente está edificando, construindo a igreja dos nossos netos. Então, meus irmãos, nem tudo que reluz é ouro. Ah, quem não a junta espalha. A partir de quê? Do que é fundamental ou do que é superficial? A igreja defende o que é verdadeiro. A igreja defende o que é fundamental. Não há negociação absolutamente com isso, ok? E, para eu encerrar, não morra de paixões por Bolsonaro. Ele não é a solução, só é a contenção. E tome todo cuidado do mundo com estelionatários, prostitutos morais, como o Pablo Marçal, que não crê em nada, só que é um novo nicho para ganhar dinheiro. Só que é um novo nicho para ganhar dinheiro. Porque, por exemplo, pior que um inimigo, gente, é um falso amigo. Essa conta sai cara lá na frente. Essa conta sai caro lá na frente. Olha, ele veio apoiar o conservadorismo. Não, gente, ele é uma prostituta moral. Eu conheço esse cara desde a primeira venda online dele. Um milhão e cem. Ele abriu o celular e mostrou para mim no Hotmart. Ele é capaz de vender a mãe. Ele é capaz de negociar com o próprio Satanás. E, como conservador e como cristão e como pastor, é a minha obrigação aqui, mais uma vez, profetizar. Botar os pingos nos is e dizer, eu avisei, eu avisei, eu avisei. Então, é só pegar a timeline aí, desde 2018, e ouvir o que eu estou dizendo. Ai, meu Deus, lá vem o pastor Anderson. Ok, é opção sua. Mas está dito, está registrado, graças a Deus, pela internet. E ninguém aqui pode passar de bobo diante do Senhor. Tá bom? E o nosso presidente está provando que também é um homem que tem preços. E nem todos os valores. Por isso que eu não estou apaixonado. Só voto com consciência. E votar com consciência é votar um voto minimamente conservador. Bolsonaro é um voto minimamente conservador. Conservador, de fato, é aquele que vai abraçar a verdade de maneira clara, fundamental e absoluta. E espero que a providência divina cada vez mais apresente a nós o caminho do governo do justo e que Bolsonaro seja o trator que está pavimentando o caminho para que grandes homens e mulheres, no futuro próximo, se apresentem, entregues totalmente a Deus. Por que, por exemplo, você aceitaria um voto do seu inimigo? Um voto de Satanás? Ou um voto da esquerda? E por que você aceita o apoio de um falso amigo? Ah, é assim que é a política, pastor Anderson. Não, gente, vocês não estão entendendo. Eu vou explicar. Eu vou explicar. Está todo mundo me censurando. Se você não fosse tão puritano e pegasse o fundo eleitoral, você tinha sido eleito. Porque é legal. Deixa eu falar um negócio para você. Não é porque é legal, legislativo, que é moral. Olha só. O fundo eleitoral e partidário é imposto pago. Você pagou. Olha como é surreal. Com o seu dinheiro, que é o imposto pago, você financia a campanha de um candidato que vai usar o seu dinheiro para te convencer a votar nele. Se ele for eleito, se ele não for eleito, o Estado, o governo, mandou uma clara mensagem para nós. Que mensagem é essa? Não há responsabilidade alguma com a administração do dinheiro público. Por exemplo, um candidato usa um milhão do fundo. Se ele for eleito e for um bom político, dos males o menor. Não foi eleito. Um milhão, um milhão do seu dinheiro, do imposto que você pagou, foi para as cucuias. Pergunta para mim se isso é uma questão moral que um cristão maduro deixaria. Ah, não. Não, não tem como. Ah, o pastor Anderson teria que usar o fundo. Aí lá na frente eu me oponho ao fundo e entrei usando o fundo eleitoral. Não tem como, gente. Olha, eu olho para a história do cristianismo para poder me posicionar agora. William Wilber Frost foi um político cristão na Inglaterra. Ele lutou 18 anos para libertar, alforrear os escravos. Primeiro ano ele foi zombado. No 18º ano, depois de 18 anos, lutando todos os anos, apresentando o mesmo projeto de lei, depois de 18 anos, o homem de pé foi aplaudido. Então assim, não há negociação com verdade e mentira. A verdade é objetiva. A verdade é clara. Um cristão e um conservador diz o que está dizendo. Vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com isso quando eu acrescentar aqui os vídeos do Pablo Marçal. Ou seja, não creia nesse homem. Esse homem não diz o que diz quando está dizendo algo. Não há unidade na mentira, Lorena. Temos que nos unir. Unir em quê? Unir em quê? Se teu marido te trai, aí tu vai te unir com a adúltera que está traindo o teu casamento? Não há unidade, querida, na mentira. Unidade somente na verdade. Ok? Meia verdade já é uma mentira completa. E nós precisamos nos posicionar. Ok? Ó o Ralf, Bolsonaro não é avivalista, ele é político, pastor. que faz uso do avivalismo, né, o queridão. É ele que apregou a João 8, 32. Olha, quando você diz que ele é um político, você, consequentemente, está dizendo que um político mente? É isso que você está dizendo para mim? Se é isso que você está dizendo, qual é a nossa postura como homens e mulheres de Deus? Aceitar que o político é um ser mentiroso, disposto a todo tipo de acordo, mesmo usando a igreja e botando a igreja no meio dessa mentira? Por favor. É por homens como você, Ralf, que o Brasil está do jeito que está. Porque homens como você estão dispostos a entregar o destino dos seus filhos. Os políticos mentem? Ó! E qual é o nosso legal? O que é o nosso legal? Obrigado na política Acordem